Hyundai explica Creta 2020, acabamento premium. O novo Hyundai Creta traz muito mais conforto e sofisticação, com duas opções de bancos de tecido para as versões Atitude, Pulse Plus e duas opções de bancos de couro para a versão Prestige. Na opção de couro na cor marfim, o acabamento do painel segue o tom do detalhe marrom do banco. Para aumentar o conforto, o banco do motorista conta com regulagem de altura. Basta puxar para cima ou para baixo a alavanca na lateral do banco. Para regular o encosto, basta puxar a outra alavanca na parte de trás da lateral do banco. Espaço também nunca é problema no Hyundai Creta. Além do amplo porta-malas, os bancos de trás são bipartidos, aumentando ainda mais a capacidade de carga. Para baixá-los, basta puxar a alavanca na parte superior da lateral. Viu como no Creta cabem sofisticação, amplo espaço interno e muito mais conforto? Hyundai Creta 2020, sua versão mais completa.